Isso aqui é para profissional, vá assistir Faustão, se você não lê, se você não tem um quadro dos sonhos, você está fora do jogo, para aqueles que tem quadro dos sonhos e que vai fazer o do terror também, para aqueles que tem quadro dos sonhos, entenda, só tem um jeito, é mostrar plano, eu vou mostrar isso aqui a vocês, espera aí, não se preocupe com os não, o seguinte, número de pessoas para você chegar a algum lugar, você precisa, quer ser diamante, é umas 30 pessoas diretas, não é 30 em 30 anos, não vem com essa em 30 anos, é 30 em um ano, você quer ser diamante, você tem que patrocinar umas 30 pessoas diretamente a você, em um determinado mês, talvez um ano, no máximo um ano e meio, para você ter força necessária, juntando com o sistema educacional, de ser diamante, duplo diamante, aumenta um pouco mais, duplo, duplo elite é 40 pessoas aproximadamente, triplo diamante, 60 pessoas, você não vai ser imperial até você patrocinar 120, 130 pessoas, não vai, estou dando média, não vai, imperial two stars, esquece se você não patrocinar 150 em alguns anos de negócio, 3, 4 anos, talvez, não é 150 em um ano, a única solução para você crescer é você apresentar essa oportunidade, então se você tem quatro sonhos, eu sugiro, faço um desafio para você, e eu quero que você me marque, a tua disciplina em seguir as orientações de quem tem resultado, é o que vai deixar você rico, se eu promover alguma coisa que você vai fazer? Sim, quem vai, levanta a mão, tá, para vocês, acho que os outros já estão com raiva, porque eu bati muito, mas tudo bem, os que levantaram a mão, eu vejo vocês nos próximos cruzeiros. Olha, lá em Recife, a gente está com um jogo bacana, a gente faz o seguinte em Recife, ó, todo líder, tem algumas aqui já, a Carla vai separar aí para vocês, tem poucos, mas todo líder vai comprar amanhã uma fita métrica dessa aqui, ó, o negócio precisa ficar sinestésico, você precisa ter competitividade, postar nas redes sociais, ação, acabou essa história, gente, é menos mimimi, mais plano, 2010 não é ano para gerenciar, não, 2010, 2010, esses próximos 10 anos, só ação vai curar qualquer problema no teu negócio, então eu promovo que você grude uma fita métrica no teu quadro dos sonhos, cada fita métrica dessa tem 150 centímetros, 150, você vai grudar uma dessa no quadro dos sonhos, e se você tem sonhos realmente, se você é uma pessoa que quer alguma coisa a mais, se você quer mudar sua vida, se você não é uma pessoa que fica dando desculpas, se você é uma pessoa que tem família e que está disposto e disposta a pagar o preço para mudar a realidade dessa família, dessas pessoas, o que você vai fazer é começar a valorizar os teus sonhos e a entender que o não te aproxima desses sonhos, quanto mais não você levar, mais perto desses sonhos você estará, e todo dia que você mostrar o plano, todo dia que você mostrar um plano, você vai vir aqui na fita, ó, e vai cortar um centímetro, e ao passar dos dias, você vai ver essa fita diminuir, e você vai entender que você está em ação, o seu cérebro vai poder entender que você é uma pessoa que está produzindo, e que você está se aproximando do quê? Dos seus sonhos, de realizar os teus sonhos, eu faço esse desafio da fita aqui para vocês, ou você trata de forma como, não trata de forma séria, ou você vai provar para você mesmo e para o seu grupo, que você não está para brincadeira em 2020, que em 2020 você tomou uma decisão, que em 2020 você vai mudar a história desse negócio, que é o primeiro ano que você realmente vai dar 50%, não é nada para quem quer produzir, se você apresenta 150 planos, eu te garanto que você mudou a história do teu negócio, planos pessoais, você mudou a história do teu negócio em 2020, e quando você estiver cortando os últimos centímetros, você vai me dizer, você vai mandar mensagem para mim, e vai me dizer, se você é uma pessoa diferente, com resultados diferentes, se é ou se não é, você vai mandar mensagem para mim, vocês vão se policiar, todo mundo vai ter essa fita, todo mundo vai cortar, todo mundo vai valorizar o sonho, todo mundo vai focar em produzir pessoalmente, parar de mimimi, não existe mais espaço para amador, não existe mais espaço para quem não quer crescer, 2020 é um ano de decisão, é o início da década mais incrível, mais incrível desse segmento, a Rinodê vai dobrar os seus números nessa década, nós formaremos novos imperiais, coisas inacreditáveis vão acontecer, e eu quero estar com você na Grécia, eu acredito que se tivermos motivos, se realmente quisermos, nós conseguimos mudar tanto a nossa realidade, como impactar a realidade de outras pessoas, você pode ser canal de bênção para milhares de pessoas, pessoas que ainda nem conhecem você, e você ainda nem as conhece, se você trabalhar todos os dias, eu te garanto que um dia, essas pessoas terão suas vidas transformadas e vai estar te agradecendo, vai agradecer por um dia você ter começado esse negócio, vai agradecer por você não ter desistido, você vai abençoar a vida de outras pessoas, não existe nada que um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas não possa fazer, com vontade, com disciplina, com estratégia, com planejamento, a gente está chegando no final, e concluímos o dia de hoje, esperando, acreditando, que você vai sair daqui e vai fazer mais, não porque você apenas está motivado, mas porque você vai tratar esse negócio como prioridade, você vai tratar os seus sonhos como prioridade, você vai entender que você pode, que você merece viver o extraordinário, ou você vai viver apenas uma vida e ter uma renda extra, ou ter uma vida extraordinária com a renda extraordinária, e a diferença do extra para o ordinário é a ação, é plano, é estratégia, você não está sozinho, você não está sozinha, às vezes eu sei que dá medo, às vezes eu sei que você tem preguiça, eu sei, você não é um robô, você é um ser humano, mas entenda, ninguém vai fazer por você, porém você precisa estender a mão, o segredo desse negócio, não é você querer ser mais forte do que a mentalidade negativa das pessoas, a mentalidade negativa da sociedade, é identificar quem está com a mão levantada, é aumentar o seu número e passar a ter visão e saber quem está com a mão levantada, assim como eu estava, e alguém agarrou na minha mão e disse, como eu te ajudo, você pode fazer isso com outras pessoas, você pode ser esse canal de bênção, e você vai começar a mudar a sua história pouco a pouco, trabalhando um passo de cada vez, um passo de cada vez, um evento por vez, uma cortada de fita por vez, todos os dias, um plano pessoal, corta a fita, corta a fita, corta a fita, corta a fita, até que você vai começar a realizar seus sonhos, e mais do que isso, sonhos de pessoas que você ama, Deus é extraordinário, Ele fez todos nós para podermos vencer, sermos felizes, para termos prosperidade, e ajudar outros irmãos, Rino D é um possibilitador, você é um possibilitador, eu vou mostrar um vídeo a vocês, eu pedi para um amigo meu dar uma editada, é a primeira vez que eu mostro esse vídeo, ano passado eu fui para Israel, eu realizei um sonho, no aniversário da minha irmã, minha irmã mais velha, ela é formada em jornalismo, e hoje é missionária, então você imagina, ela tinha um sonho tremendo em Israel, não, não é uma viagem barata, mas eu pagaria 10 vezes mais, viu? É inacreditável, inacreditável, você sair, desde conhecer aquelas pirâmides do Egito, a percorrer todo o caminho, a conhecer todos os detalhes, é incrível, para quem crê, é inacreditável, não dá para descrever, e no dia do aniversário da minha irmã, isso já aconteceu várias vezes, de pessoas, você não pode dar carona a pé, lembra? Mas um dia, quando você chegar no topo, você vai abençoar pessoas, e sua vida vai ter muito significado, você vai viver momentos de muita significância, a gente fez uma caixa de presentes, colocou vários presentes dentro, imagina, várias caixinhas que se abrem, não é? E aí, aniversário dela, a gente chamou ela para jantar, e disse, olha, você quer um presente para você? E ela foi abrindo, 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 abrindo umas 40 caixas, e estava lá, você vai para Israel. Nossa, ela chorou, viu? Ela chorou. Três meses depois, a gente foi para Israel, e viveu todo aquele sonho. Quero compartilhar isso com vocês. Já tivemos oportunidade de ajudar um pai de família. não a só dar peixe, mas ajudar a pescar. Um tio nosso, que queria, o sonho dele era ter uma oficinazinha, ele conserta carro, só que não tem oficina, na garagem de casa, sabe? E o sonho dele era ter uma oficinazinha. Um nome bonitinho, tal, tudo organizado. Um belo dia, a gente foi lá em Ribeirão das Neves, e Deus preparou, né? E chega um caminhão, cheio de ferramenta material. E ele hoje tem a sua oficinazinha. Talvez, seu sonho seja mudar a realidade de vida da sua mãe, seu pai, seus filhos. A minha mãe, ela trabalhou a vida toda, para dar mais condições, para mim, para minhas duas irmãs. E muitas vezes, ela trabalhou tanto, que perdeu vários momentos nossos. Ela saía cedo, chegava tarde. A vida, ela é cíclica. Ela chegou a ter carro, depois perdeu o carro. Pegava dois ônibus por dia. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com o negócio, acho que eu bati duplo diamante. Em 2014, por aí, 15, eu comprei um carro para ela. Num dia do aniversário dela. Comprei um carrinho para ela, um carrinho zero. Eu achei esse vídeo. Estava perdido. Eu achei. Eu nunca mostrei ele. Eu pedi para um cara que trabalha com internet, comigo, para ver se ele estava postar. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Compartilhar pela primeira vez, eu vou mostrar. Eu juntei três coisas e disse, cara, junta aí, faz esse vídeo aí, para mostrar para o pessoal. Porque você realizar seus sonhos é maravilhoso. É claro que é. Você merece. Você pode. E você vai. Acredite. Mas, além disso, realizar seus sonhos de pessoas que você ama, é eu agir em Deus. Isso vai acontecer. Eu só lembro. Eu nem 17 anos. Eu não estou metropolis. Não sei. 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 Cowanleira. Eu não sei. Não tem como não se emocionar Isso vai acontecer para você também E lembra que começamos o evento Falando Que são os sentimentos Que geram ação E ações que se convertem em resultados Eu aprendi Que o campo da ação Ele está intrinsecamente ligado Às emoções Não está acabado Até que eu vença Não está acabado Até que eu vença Você pode mais Não está acabado Até que eu vença Não está acabado Até que eu vença Não está acabado Não está acabado Até que eu vença Até que eu vença Você pode Você pode Foi uma honra passar essas horas com vocês Obrigado Conto com a coragem A disciplina de vocês Me marquem Cortem fitas Mudem suas vidas Você merece A sua família merece Obrigado Foi uma honra Belém Foi uma honra Belém Abenz A gente A que eu vença Eu preciso